Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe do canal Gumeroni Hoje estou trazendo mais um vídeo de PES 2021 E no vídeo de hoje mais um episódio de rumo ao estrelato Na verdade hoje é meio que um rumo a copa do mundo né Porque hoje ó, teremos jogo contra o Fluminense lá no Maraca Tá, jogo complicado, Fluminense que é o quarto colocado da liga É um confronto direto Vitória, o último colocado em casa Resultado que, jogo que dá pra gente tentar a vitória né Vamos tentar buscar a vitória E aqui ó, anúncio da convocação da seleção pra Copa do Mundo meus amigos Porque depois dessa convocação ó, temos aqui Irlanda, Argélia e Honduras Três jogos de Copa do Mundo Será que vão ser convocados pra jogar a Copa? Vamos ver né, tomara Tomara que a gente consiga ser convocado pra jogar essa Copa do Mundo E aqui, jogo também conta o Cruzeiro que é o décimo quarto colocado Vamos tentar ganhar deles Tentar sair aí com três vitórias nesse episódio E uma convocação pra Copa do Mundo Seria muito legal, lembrando que a janela abre, tá? Por enquanto eu não quero fazer nenhuma transferência Porém vamos jogar a Copa Dependendo aí se chegar uma grande proposta A gente faz aí uma penquete com vocês E dá uma olhada Depois a gente vai fazer esses jogos aqui ó Cinco jogos, tal Jogo contra o Diasa Grécio Jogou, classificou A gente continua no Ceará em busca da Libertadores Se a gente for eliminado e ver que o time continua jogando mal Aí a gente vê Tem esse tempo aqui Pra tentar trocar de time e a gente vê com vocês Mas por enquanto é Ceará É pensar aqui no Vozão E hoje três partidas Fluminense Vitória e Cruzeiro Então já vamos lá pra cima do Fluminense Nesse primeiro jogo de hoje Mas antes Vou mostrar pra vocês que está sim O Campeonato Brasileiro Bem bolado, né? A gente é o sexto colocado Time que por enquanto nem se classificaria pra Libertadores Mas a quatro pontos só do... Do Flamengo, né? Toma quatro pontos do Flamengo Toma pra trás Se a gente olhar pra trás Ó Times que podem nos atrapassar Nessa rodada, né? Se a gente perder E todos eles ganharem Até o Santos que é décimo colocado Então a gente tem dois pontos do décimo Um ponto do sétimo Um ponto do quinto Dois pontos do terceiro colocado E quatro pontos do primeiro, né? Então tá muito embolado Esse Campeonato Brasileiro Vambora Pra cima do Fluminense No Maraca E vamos lá De novo com Galarza Ah, que... Que isso, Guto Só porque ele tá com a seta pra cima Eu não sei nem porque contratou esse cara Ah, pelo amor de Deus Toda vez ele joga Toda vez Não dá pra jogar com ele, cara Vamos lá Vamos lá Leandro Carvalho E Gonçalves A gente aqui com a seta normal 77 Tamo bem Seta normal Diogo Silva com a seta pra cima Nares e Charles Vamos com a seta pra cima O único jogador Com a seta pra cima É o Samuel Xavier E o Diogo Silva Vamos lá Torcer Pra no segundo tempo Entrar o Kleber Né? Mas torcer Pra fazer um bom jogo Então, é isso Mas antes desse jogo No Maracanã Conta o Fluminense Já deixa aqui O seu like Já se inscreve aqui no canal Se você tá gostando do conteúdo E ainda não foi inscrito Se inscreve aqui embaixo Beleza? Ajuda bastante Me sigam lá nas redes sociais Vão estar aparecendo pra vocês Nas suas telas Os links vão estar Aqui embaixo Na descrição E no primeiro comentário fixado Quem puder virar membro Ajuda bastante Vai só clicar aqui no Seja membro Vê o melhor plano pra você Os benefícios que mais favorecem E virar membro Então é isso Vamos lá pro jogo Conta o Fluminense Pra cima dele, Ceará Vambora, Bozão Vambora Começa o jogo Fluminense E Bozão E olha só Essa entregada Os caras entregou Com um minuto de jogo Eu saí e perdi o gol Eu vi o goleiro saindo Falei Daqui Eu já vou bater Podia ter levado um pouquinho mais O goleiro ia sair Eu dava só um toque O goleiro ia Eu cavava Ó Ó Nossa Que que é isso? Tira a bola daí, time Meu Deus Meu Deus Ah, tá de brincadeira O Galarza quer um passo de dois metros Lá no meio de campo Aí sai, ó Bate, o cara perdeu Tira Chuta forte daí A bola vai na cara Tirou Tira daí Vai Galarza Vai Galarza Ah, Galarza Eu perdi um gol No começo Perdi demais Eu perdi Aqui de fora Você levou a bola até lá dentro Olha isso Você consegue bater no meio do gol Fim do jogo O Fluminense É Foi um jogo bem Foi um grande jogo, né O Galarza aqui Pelo amor O Galarza atrapalha muito, cara Por quê? Porque quando você toca pra ele Ele perde E o time só dá chutão E quando dá chutão Ele perde Aí tem vezes que chega bem Na ponta Mas não pode cruzar na área Chega na frente da área Não pode tocar pra ele Porque se toca pra ele Ele perde o gol Ele perdeu uns dois gols no jogo Olha aí O Flamengo ganhou O Flamengo foi pra 27 A gente caiu pra 9 A gente caiu pra 9 A gente caiu pra 9 colocado Vamos lá Finalmente ele veio de Viseu Boa Viseu O Galarza com a seta pra baixo Ele vive com a seta pra baixo Vamos lá Felipe No banco tem o Kleber Do Vina Vamos lá Olha a nossa zaga Alisson Claus Luiz Otávio Sobral aqui na frente Junto com o Leandro Carvalho É Bom time pessoal Bom time Vamos lá Pra cima do Vitória Em casa Precisamos vencer Acabamos de perder o Fluminense lá Tentar ganhar esse jogo aí Fazer uma boa partida Próxima No E a próxima vez que parar Já vai ser a convocação Então antes do jogo do Cruzeiro Ainda tem a convocação Mas por enquanto Vamos pensar só nesse jogo Pra cima deles Rosão Começa o jogo Começou errando o passe Começou errando o passe Mas vamos lá Olha só Todos os caras Vamos ver esse gol Pegou Cortou pro meio Bateu Ninguém marcou Né Ninguém marcou Deixou ele cortar Bateu É gol Vamos lá Agora a gente vai ter que Tentar correr atrás Ainda vai dar falta Olha só Só fez uma falta Na entrada da área Cara Vamos lá barreira Vamos lá barreira Ah o time do Ceará Não joga Não consegue jogar Só dá chutão E não dá pra fazer nada Porque eles não conseguem roubar a bola Quando rouba eles dão chutão Não chutão Perde a bola Não consegue jogar O Guto Que ele sempre Ele sempre escala O Galarza E o Galarza Ele pode pedir pra sair O Guto não vai tirar ele Vai deixar os 90 minutos O Viseu A primeira bola Que saiu Ele tirou o Viseu Fim do jogo 2x0 O Ceará E não vai dar Pra gente ficar mais No Ceará O time do Ceará Não tá jogando Não consegue jogar Não consegue roubar a bola E quando rouba Só sabe chutar pra frente Só dá chutão E não coloca o Kleber Se você ainda coloca o Kleber Você sabe Só vai dar chutão Mas a gente tem o Kleber Não Só vai dar chutão E coloca o Galarza Coloca o Viseu Viseu Não é alto Ele não consegue ganhar E tenta tocar pra mim alto Olha aí Caiu pra décimo segundo Quatro pontos do quinto colocado Dez pontos do primeiro E ó E muito longe É muito longe Da zona de rebaixamento Mais perto daqui Vamos ver a convocação Será que a gente vai pra Copa? Vamos ver agora E vamos lá Convocação Parabéns Parabéns pela convocação Vamos jogar a Copa do Mundo Vamos jogar a Copa Meus amigos É isso Julho de 2022 A Copa do Mundo nos aguarda Nosso grupo é Irlanda Argélia E Honduras Dá pra classificar Dá pra classificar Ó A Argélia tem um ataque de 80 Aqui nada acima de 80 Aqui também não Dá pra classificar Dá pra classificar nessa fase de grupo Pessoal Não tá dando Pra ficar no Ceará Não tá dando O time não consegue jogar Rouba a bola Dá chutão Como eu disse pra vocês Se ele joga de Kleber Você já sabe Vai chutar chutão E o Kleber vai ganhar Mas não Não sabe sair jogando Aí tem a bola O cara com dois metros Ele E a gente Não tem ninguém Entre os dois A gente pede ele Dá a cavada Por cima Ele só atrasa a bola Dá tempo de o cara chegar Toda hora O time perde passe Besta Então vamos jogar esse jogo Com o Cruzeiro Vamos fazer o primeiro dia da janela Se não chegar a proposta Beleza Próximo episódio A gente começa a Copa Acabando a Copa do Mundo A gente já começa a ver Pra sair do time Vamos lá Jogo contra o Cruzeiro Com o Viseu Vamos lá Vamos tentar ganhar o jogo hoje Vambora Matou os Gonçalves Leandro Carvalho Vou segurar mais essa bola Tentar controlar o jogo De tal ritmo da partida E vamos pra cima do Cruzeiro Fora de casa Buscar esses três pontos aí Que a gente tá precisando Vamos lá Começa o jogo Cruzeiro e Bozão Vamos pra cima deles Boa Já começou roubando essa bola Eita Tava impedido Ah Dormi agora Falta Falta Boa Não era o que eu queria Eu ia puxar pra direito Pra abrir espaço E tocar no Viseu Mas já que pintou Uma faltinha daqui Vamos tentar fazer Ai É que ela fez muita curva Mas a falta foi bonita Se ela vai no gol Ela ia pegar assim Na bochecha do gol Bolão Pega Vai pegar Toca pra trás Cheguei batendo Dá pra ter feito gol Se o cara não desvia Tá bom Viseu Boa bola Lá na ponta Não tinha muito O que o cara fazer Ele ia ter que Tocar pra trás Cheguei Eu acho que se o Léo Não tava ali Dava pra fazer Bora Ai Bateu Gol Quanto tempo Boa Quanto tempo Que a gente não fazia um gol Viseu Tocou pra gente Cortamos esse Carregamos Batemos 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 no gol Boa Bora Chegou Não Olha pro Cáceres Olha só O time Vamos continuar jogando Tomou o gol Parou de jogar Do jeito que tava Tomou o gol Oxê M Martins Esse é o Marcelo Moreno Por que M Martins O cara é o Marcelo Moreno Tá na face dele Que Segundo tempo Horroroso O time Meu Deus Primeiro tempo Jogou muito bem O segundo tempo Foi horrível O time é vergonhoso A gente fez Três jogos A gente fez um ponto A gente fez um ponto Em três jogos A gente caiu pra décimo terceiro Colocado Não tá dando Vamos lá pessoal Chegou aqui no primeiro dia Nada Então é o seguinte Vamos encerrar o episódio Por aqui Não vou começar a Copa Hoje três jogos Uma Duas derrotas E um empate Próximo episódio Eu faço a face de grupos Beleza Faço o Irlanda Jogo contra Irlanda Jogo contra Argele Jogo contra Anduras Então Vamos fazer esses três jogos Lembrando que Eu vou pedir Eu vou tentar sair Eu vou jogar a Copa do Mundo primeiro Concentrar primeiro Só na Copa E depois eu vou tentar sair Já olhei aqui Dois times Grandes Né Pra gente sair Dois times gigantes Aqui do Brasil E depois eu mostro pra vocês Tá bom Então Próximo jogo Esses três jogos da Copa E por enquanto Número preferido Eu tô com a onze Eu vou pedir a dez Do Baixola Vou pedir a dez dele E aí A gente dá uma olhada Espero que ele aceite E a gente vai jogar Com a dez aí Pela primeira vez Né Porque a gente já Joga com a nove Jogava com a nove No nacional Jogou agora com a onze Em Portugal Deu erro E o Cristiano Joga com a dez Então A gente vai tentar Jogar com a dez Aqui no Ceará Mas por pouco tempo Que eu vou tentar Se transferir aí Pra outro time Então foi isso pessoal Esse foi o episódio de hoje Deixe aqui o seu like Se inscreva aqui no canal Se tá gostando do conteúdo E se você ainda não é inscrito Se inscreva Me siga lá nas redes sociais Onde está aparecendo a tela Links aqui embaixo Na descrição E no primeiro comentário fixado Então é isso Vire membro do canal Clicando no botão azul E receba benefícios exclusivos Salve para o Miguel Que é o nosso membro patrocinador Então é só você assinar aí O plano Que melhor te favorece Então Muito obrigado Tchau Até a próxima E fiquem com Deus 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 E fiquem com Deus